Este filme é sobre acreditar na capacidade de viabilizar com estudos e planejamento a criação do Hospital São Luís Anália Franco, trazendo excelência em saúde e contribuindo para o desenvolvimento da região. Em uma empresa que já entregou mais de 500 mil metros quadrados, movimentando mais de 660 milhões de reais por ano na região leste. Que, substituindo muros por grades, integrou um dos mais importantes parques da cidade ao espaço público, gerando um aumento de 2 para 14 mil frequentadores nos finais de semana. Acreditar na criação do maior projeto urbano da cidade de São Paulo, projeto que irá gerar mais de 20 mil postos de trabalho dentro da região leste da cidade, é fazer parte do Eixo Platina. O novo e revolucionário polo socioeconômico da cidade, que integra infraestrutura, serviços e lazer, conectando pessoas e negócios em um espaço urbano vibrante e eficiente. Um projeto que está desenvolvendo um poderoso ecossistema de crescimento para a instalação de novas empresas. É acreditar que cultura e lazer vão coexistir com edifícios inovadores, que unem projetos arquitetônicos ousados com a qualidade de construção consagrada da porte engenharia e urbanismo. É sobre acreditar que apartamentos, lajes corporativas, salas comerciais, hotéis e lojas farão parte de um modelo de desenvolvimento urbano que se reproduza de forma saudável e sustentável. Acreditar em qualidade de vida, proporcionando que milhares de pessoas possam desenvolver suas atividades profissionais aqui, morando perto do trabalho, como os maiores especialistas em planejamento urbano do mundo defendem. É sobre acreditar na mudança. Acreditar que planejamento urbano eficiente resulta em desenvolvimento humano. Que ousadia e inovação resultem em uma das maiores oportunidades de crescimento e investimento que a cidade já presenciou. Este filme é sobre o eixo platina. O novo marco urbano de São Paulo. Pessoas e empresas que acreditam neste movimento já estão fazendo parte desse projeto. Vem acreditar. Seu futuro é aqui. Porte. 50% urbanismo. 50% alma.